Os patrocinadores do concurso resolveram premiar os dois finalistas. Para Marcelo Bessa e Carlos Alberto Galvão, hoje seria mais um dia de competição dentro do cadete. Mas logo, a rotina foi alterada com a chegada da imprensa e a presença do público. Não demorou muito e eles descobriram que uma surpresa anunciada pela produção do concurso era o motivo de tanta agitação. Tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui que a gente não tava sabendo de nada. A expectativa era muita. Quem dos dois vai levar o carro? O Marcelo. Marcelo Bessa. Carlos. Marcelo. Marcelo. Às duas da tarde, o segredo foi revelado. Carlos, o terceiro gol e o Marcelo Bessa. Volta a casa, cada um pilotando um capete. Seria, em uma barra de todo o país. Seria, um sofrimento magro. O pai do Marcelo abraçando. Persistência, perseverança, fé em Deus. Isso é o máximo. Isso foi Deus que fez isso pra eles. Foi uma batalha que nós conseguimos junto e, sinceramente, nós estamos vindo mais pra esse lado mesmo. Então, isso aí foi a vitória minha e do Marcelo. Eles aguentaram quase dois meses. A maior tranquilidade, respeito, carinho entre eles. São pessoas hiperpreparadas psicologicamente, coisa e tal. Então, a gente acreditou que a partir desse momento, se só um ganhasse o carro, seria injusto. Foram 53 dias, 1.272 horas, que terminaram com o final feliz. A partir de agora, a vida aqui no Shopping Interlagos volta ao normal. Mas, Marcelo e Carlos Alberto e toda a equipe vão deixar saudade. Que como? Eles são ótimos. Foram simpáticos. A gente estava todo dia junto, incentivando eles. Vamos sentir falta, né? Porque todo dia, né? Só que foi bom porque cada um levou um, né? Porque ia ficar chato um ganhar e o outro não. É isso, ganhador. O Carlos Alberto acaba de chegar aqui em frente da casa do pai. E a família toda e os vizinhos estão recebendo o Carlos Alberto como um verdadeiro herói. Por ter ficado mais de 50 dias dentro de um cadete. Ele está sendo agora cumprimentado pelos vizinhos. E aí, a felicidade aqui em casa, na casa do pai? Tá, tá sendo emocionante. Sentiu muita falta dele? Muita, muita, muita. Senti muita falta mesmo. Mas, Marcelo, agora a casa está garantida. Está garantida, eu estou super feliz. E o filho vem logo? Vem, agora ele vem, agora ele tem que vir. Passando aí um banho de socorro. Sei lá, é loucura esse pessoal. São mais loucos do que eu. Agora, em frente da casa do Marcelo, o outro vencedor do concurso, fala a repórter Bianca Vasconcelos. E olha aí o Marcelo, acabando de chegar no carro que ganhou. Por que você não está dirigindo o carro? Eu acho que o primeiro a dirigir o carro, rapidinho, é aquele que dá mais apoio, que é meu pai. Então tem que dar para ele gostinho. Você tem carta? Não, não tenho. Como é que você vai fazer agora para dirigir esse carro? Rapidinho, é só tirar.